Bom pessoal, eu queria mostrar agora para vocês a caixinha de som da Knup KPRO800, tá? É essa daqui Vamos lá, mostrar elas aqui São duas caixas de 6 watts de potência Ela vem com o controle de som, né? Aqui Tá? Mostrar ela funcionando Vou ligar as cores para vocês verem os padrões de cores Esse é o padrão de cor dela Vou ligar um pouquinho o som dela Para vocês escutarem São 6 watts O O que é isso? O O O LINE O O O DEVIL O O O LINE O O O O LINE O DEVIL O O O O LINE O O DOES O O O CRIME O O O O LINE É um bom dia, não é um bom dia, não é um bom dia, não é um bom dia. E um clube P2 E ela é estéreo, tá? Valeu, obrigado.